A Kebs agora aqui no Domingos Martins tem uma loja própria, então se você vier para cá, para o Domingos Martins, você tem que vir para cá conhecer a loja. Aqui nós proporcionamos experiência ao cliente e aqui tem uma linha exclusiva de produtos que o Alex vai apresentar para vocês agora. Então vem cá, Alex, me mostra aqui. Primeiro eu quero saber o seguinte, por que os biscoitos da Kebs são tão gostosos, são tão diferenciados? O principal diferencial dos produtos Kebs é que o sabor é 100% natural. Não tem essência, não tem conservante, é feito com a própria fruta, com o próprio peixe, com a própria cebola. A Goiabada do Casadinha, a Goiabada é mesmo, não tem Miguel, não tem. E tem também agora aqui, Alex, esses biscoitos novos exclusivos da loja. Exatamente. Além dos nossos produtos tradicionais, que são encontrados em mais de 700 pontos no estado de produção, agora nós temos a nossa loja, que fica a 1,2% do Domingos Martins. Temos também essa linha exclusiva, que foi pensada especialmente para a loja. São duas linhas que nós temos, especialidades da casa, que é essa etiqueta verde, e a linha premium. Aqui nós temos, por exemplo, esse coraçãozinho de Nutella, que já ganhou o coração de muita gente. O pessoal é apaixonado. Vou te dizer que eu provei, é um absurdo de gostoso isso daqui. Olha, parabéns Kebs, de verdade. Então, pessoal, se você está aí em Vitória, na Grande Vitória, fora da capital também, e vier para Domingos Martins, precisa conhecer a loja da Kebs. Né, Alex? Exatamente. A gente está aqui, especialmente, esperando vocês. Exatamente. Tchau, gente.